Estamos aqui no município de Epitácio-Holândia acompanhando a Semana do Meio Ambiente. A Prefeitura Municipal de Epitácio-Holândia, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma vasta programação para comemorar esse dia, né? Ter aqui na manhã desta quarta-feira uma passeata nas principais ruas do município de Epitácio-Holândia com as escolas municipais e estaduais, também uma fanfarra, né? Representando esse momento importante. Conversar aqui com a professora Adriana Sem. Gostaria que você vai falar desse momento especial na manhã desta quarta-feira. Olha, Almir, é muito importante. Nós sabemos que o meio ambiente hoje, ele está um pouco esquecido. As pessoas não costumam valorizar, respeitar o meio ambiente. E nós sabemos a importância de ter um ambiente saudável, de ter uma rua limpa, né? De ter o reflorestamento. Hoje, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Passeatas, movimentos estão acontecendo nesse momento em todo o mundo, porque o mundo chora. O meio ambiente pede socorro. E nós, como cidadãos, nós temos que lutar em prol de um melhor ambiente, um ambiente saudável, onde que os alunos possam ter, a partir de agora, essa consciência de que se preservar, de que se cuidar. Lá no futuro, nós teremos um futuro saudável. Teremos como ter uma água potável, porque nós sabemos que se o meio ambiente, se continuarmos poluindo, desmatando, derrubando, daqui a mais uns anos, nós não teremos água potável para beber, né? Então, assim, eu peço a colaboração de todos. Ajude, adote uma árvore. Vou conversar aqui com o professor Miki, ele que é da Escola Estadual Brasil-Bolívia. A Escola Brasil-Bolívia vem trabalhando esse tema do meio ambiente constantemente. É, Almi, nós vamos trabalhar o meio ambiente a partir do segundo período da escola. Nós vamos tratar do meio ambiente através de projetos. E vamos falar da água, do lixo. Toda a escola vai estar envolvida num projeto, projeto meio ambiente na escola. A Escola Brasil-Bolívia. E com todos os seus alunos, professores, vão estar envolvidos no projeto meio ambiente a partir do segundo semestre de 2013. Muito obrigado, professor. Portanto, a movimentação muito grande na manhã desta quarta-feira, aqui no município de Epitácio Holândia, com a Semana do Meio Ambiente. Do município de Epitácio Holândia, Almi Andrade, para o Gazeta Alerta.